Olá criaturas engatadas, como vocês? Aqui é a Ichigo, e esse vai ser um vídeo meio que unboxing? Não sei como a gente pode chamar, mas vamos descobrir o que tem em ovos surpresas aqui. É que botou lá do filtro, né? Aqui na Irlanda. Eu nunca gravei vídeo assim com aplicativos não, mas eu achei que seria legal dar um negócio de feita. Às vezes dão uns brilho aqui no coração. E não desculpa de se inscrever, curtir, comentar, que tudo isso ajuda o canal a crescer. Ok? Olha, tá vendo o filtro de novo. Eu comprei três ovinhos, tava na promoção. Ai, tenho que usar essa mão aqui. Aqui nós temos o da Super Hero Girls, da DC. Temos o do My Little Pony, da DC mesmo. Normal. Não fala se a Liga da Justiça não, mas tem o Batman, o Super Homem e o Mulher da Mena Vida. E vamos ver o que que tem, porque só falando, tipo, doces e surpresa nos três. Tava na promoção, três por uns cinquenta, então, a de cada. E até o pretinho vai ser legal, porque o Black Postplay de o Talva China. Então, gente, eu não acho aquelas tags... Opa, eu acho que eu achei. Picotadinho. Achei. Vamos ver o que tem dentro. Olha a figurinha do Flash. Eu ia dizer assim, mas eu faço só a deseva igual quando eu comprei o ovo do Frozen, eu ia ficar muito chateada. Então, eu não sei dizer se são... Eu acho que é uma deseva 3D da Mulher Maravilha. E bolinhas. Bolinhas daquelas que devem ser só de açúcar. Ah, aqui tem o manual... Ai, desculpa, gente, fiei a mão na cara. É... Tem o manualzinho, acho que com os... Todas as coisas que você pode achar. Agora vamos com o ovinho de... Mariloponim. Vamos achar onde é que tá o negocinho de... Vamos colar. Verda, amara que seja uma coisa mais legal. São... Os dois bolinhos. Um adesivo da Rainbow Dash. Com as cores... Diferentes. E um pente da Pinkie Pie. E mais um manualzinho pra ver dizer o que que, né? Um panfletinho dizendo quais são os outros brindes. Agora vamos ver qual é o último brinde. Provavelmente as bolinhas serão as mesmas. Um... Um adesivo da Wonder Woman. A Mulher Maravilha. Um panfletinho dizendo dos... Possíveis brindes que você pode achar. Mais um desse negócio... Adesivo Puff. Eu não sei exatamente o que é isso não. Talvez se estude escrito ali dentro. Não sei. E... A mesma bolinha de sempre. Com coragem de uma arela que provavelmente eu não posso comer. E os pacotinhos de bala eu vou doar. Então todas elas vieram adesivos. Aqueles adesivos, né? Que a gente... Nunca usa. Mentira. Eu acho que eu vou usar nas cartinhas alguma coisa assim. Um pente pra boneca. E duas coisinhas Puff. 3D. Infelizmente não veio da Poison Ivy. Também acho meio difícil que a Poison Ivy não é tão popular assim. Né? Não sei se depois eu vou deixar fotinhos dos possíveis brindes que caso vocês, né? Tiverem alguém pra comandar alguma coisinha. Se você está na Irlanda e tem essa oportunidade ou em outro país porque tá pra escrever francês também no ovo. Não sei. Né? Vocês já vão ter noção do que que tem nesses ovinhos. E eu espero que vocês tenham gostado e que foi realmente a primeira vez que eu tento gravar assim com filtro sem ser story. Mas eu fico divertidinho. Tem uma companhia de ursinho aqui. E não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar, se inscrever e todo aquele negócio que você já sabe. Né? Porque ajuda muito, muito, muito. Né? E o YouTube fala, meu, esse canal é legal, vou ajudar a crescer. E me ajuda como criadora de conteúdo ver que o negócio que eu tô criando é legal, é relevante e que vocês querem mais. Ok? Beijinho? Até mais!